Olá, eu sou a Mayara, seja bem-vindo ao Papo Íntimo. Toda semana um papo legal para melhorar o seu relacionamento, aproximar mais vocês e deixar ainda mais forte a chama do amor. E hoje eu trouxe para vocês uma linha de produtos exclusiva, feita sob medida, para todos os casais evangélicos que querem conhecer o paraíso bem de pertinho. A gente se preocupa tanto com todos os casais que resolveu lançar essa linha divina de produtos. Os produtos In Heaven foram feitos pensando especialmente em vocês. São cosméticos delicados e que respeitam o corpo e fazem o maior sucesso. Bom, todo casal merece ser feliz e sentir prazer. Afinal, vocês também são filhos de Deus, né? Olha, meus queridos, esses produtos são tão maravilhosos que eu vou ter que falar de um por um. O Mais Prazer foi feito para a mulher, que estimula e cria pulsações na musculatura vaginal. Após duas borrifadas e espalhar bem pela vagina, três coisas vão acontecer. Você fica pronta para ele muito mais rápido, vai sentir muito mais prazer e sentir orgasmos bem intensos. Já o vibe foi feito para os dois. Feito especialmente para as preliminares, onde todo carinho vai ficar muito mais especial. Após uma boa massagem com três porçõezinhas, seja no clitóris ou na glândula do pênis, deliciosas vibrações vão acontecer e criar momentos inesquecíveis pra vocês. Por falar em inesquecível, lembra aquele dia mágico quando vocês tiveram a primeira vez? Pois é, imagina que surpresa deliciosa pra ele ter a mulher dele virgem de novo por uma noite? E vai acontecer sempre que você quiser daqui pra frente. O Puri diminui por um tempo o canal vaginal, dando a ele na hora a lembrança da primeira noite de vocês. Além, é claro, de dar mais prazer pra mulher também, já que fica tudo mais apertadinho e intenso. E pra finalizar, uma ajudinha pra um problema muito comum nas relações. Os homens quase sempre são bem mais rapidinhos pra chegar no orgasmo que nós, né? Mas olha que fácil deixar vocês dois mais unidos até o fim. Cinco borrifadas do mais tempo na glândula do pênis, uma boa massagem pra absorver bem o produto, esperar alguns segundinhos e pronto. Agora ele vai conseguir dar mais prazer a ela, se sentir mais confiante, e o casal vai poder chegar ao prazer máximo juntinho. Como tem que ser em tudo na vida de vocês, não é mesmo? Não sei se você já pesquisou alguma vez sobre cosméticos eróticos, mas o grande problema que alguns produtos têm é de anular o efeito um do outro. Como a Lean Heaven foi desenvolvida pra trabalhar junta, você pode usar qualquer um dos produtos, cada um pra sua função, sem preocupação nenhuma de alguma coisa não dar certo naquela grande noite. Ué, aqui tudo foi pensado pra ficar unido mesmo, e nada poder separar. Como a gente quer que seja com vocês também. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês aí em casa também tenham muito prazer, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí